Vem do almoço pra comprar janta, tá ligando você tomar o pau Mas tá vendendo o almoço do mês inteiro pra comprar a ceia de natal Fala Felipe, tudo bem? Fala pra cá, Bolt e FNP Bolt vs FNP, o FNP começa Mano, joga a mofo, vamos fazer aquela batalha monstra Solta aquele beat moço pra gente Fazer aquela alergia, tá ligado Ei TGR Travou tudo isso Nossa, caralho Foda Foda Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E o que vocês querem ver? Sangue E o que vem te escorrer? Sangue Demorou, demorou, demorou Demorou Tá ligado que as vezes quando eu pego no mic please Forra melano Mas quando eu saio eu acerto Porque eu sei qual é meu dialeto Porque eu sei que eu não fecho o que é errado Eu sei que minha vida é o certo Eu sei que a favela corre pelo set Tem que nos sustenta errado Todo mundo que erra na favela de André Se é cobrado Você sabe se é de lá Você sabe muito bem onde olhar Você sabe muito bem pra pensar Você sabe muito bem que não pode caguejar Você tem que respirar Pra aguentar o peso dessa vida Não é o peso do mic nem o peso de toda a história E se manda batir Ele falou que a vida do Felipe não vou carregar Mas eu não entendo parceiro O pai do geral aqui tem que parar É desse jeito parceiro É desse jeito que eu chego e comemoro Eu paro e oro Pedro e o Paulo agora onde eu moro Cê tá ligado tio? Fazer poucas ideias Cê tá ligado que eu não dou goela Tá ligado eu te respeito Porque você é preto do gueto Nossa é favela Mas tá ligado parceiro Que eu chego com o papo mais pra frente Nossa vida pode ser que é igual Mas o final é diferente Porque não é essa revolução Cê tá ligado mano? A rima da otária Eu tô lutando pra ter menos preto do gueto Nem do lado da Candelária Por isso que tô todo dia rimando E é que eu falo pra tu E quando eu pego no mic E represento os irmãozinhos do Carantiru Um forte abraço aqui pra geral Que chegou forte pra colar Mas pode ir pra E pros parceiros na grades ali Ele vai cantar Barulho do primeiro round Dá um som rápido e rasteiro Barulho para a Ziba GPLP Ponte Bola zero GPLP Tudo que vai e volta Pode soltar aquele vinte Joga a mão fora da quebrada 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 Não faz chance Ponteira Eu quero o Murilo Eu quero o Murilo Por isso que eu fico igual um urso, toda vez eu tenho uma bagana Na minha quebrada não pode errar, a feiura não derrama Porque é o primeiro que errar, o resumo eu lavo pra carana Cê tá ligado, meu mano, não adianta, é desse jeito, não tô perdido Mas nessa caminhada, meu parceiro, eu falo que eu não sou bandido Cê tá ligado, parceiro, que na caminhada eu não faço feio Pra quem acha que é artista, é bandido, dancionar eu mostro ao dedo do meio Cê tá ligado, isso não adianta, esse cara me critica Vem do almoço, pra poder comprar minha janta Cê tá ligado, parceiro, agora que eu tô nessa trilha Infelizmente hoje eu te mato e cancelo mais uma nossa família Cê tá ligado, parceiro, agora espero que ouça E eu quero mesmo que minha família tenha muito dinheiro na bolsa Porque a união faz a força e eu não perco o intuito E sempre eu sou eternamente grato, porque pouco com Deus é muito 3, 2, 1, e lá! Cê tá ligado, parceiro, a família cancela o CPF no proceder Quando eles tentaram cancelar o Felipe, eles voltam só com o FLP Só pra você entender, todo momento que é passo a passo Eu não te ataquei, porque essa vida eu sempre faço Realmente cansei dessa causa, meus irmãos, no meio desse baile Eu cansei dessa vida inteira, eu já cansei, eu só faço freestyle O que vem na minha mente eu falo, o que vem no meu dia a dia Eu não decoro nem o próximo passo, porque estreia a correria Natural vem no proceder, o natural sempre é mais gratificante O natural sempre vai tá dentro da sua estante Vem do almoço pra comprar janta, tá ligado, cê tomou mal Vai tá vendendo o almoço do mês inteiro pra comprar a ceia de natal Fala o Felipe se tá errado, tá ligado, eu jogo raro Independente se é o FLP ou o Felipe, sempre vai ser caro quando você... É isso, vamos pra votação Barulho para quem gostou das imãs de Bolt Barulho para as imãs de PLP 2 a 0 certo Barulho para o Bolt aí, tá bem quebrado, na moral, rodou muito Tamo junto, tamo junto Números, números, números Tchau